Vê no quarto, vem na sala Só a voz causa o drama, é uma pena Só lança o que a favela gosta E não que o vá, mas o já é aonde Então diz aí que eu tô xingando com meu bonde Só os faixa preta, caçador de faixa rosa É o bonde do balão e as patas e nos adora Então se prepara aí Aqui tu quer vagabunda, hoje tu fica solteiro Tu tá muito emocionado é que eu sempre fui solteiro Vê no quarto, vem na sala, na cozinha ou no banheiro Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Eu vou assustar, encar, encar, encar Eu vou assustar, encar, encar, encar Quando tu vai sumir, você tá firme, é pro bonde inteiro Vem no quarto, vem na sala, na fuzinha ou no banheiro Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Atitude é vagabunda, hoje tu fica solter Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Não tem jeito e não tem cor, esse é o Lucas do VG, neguinho Lucas, 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 Lucas do VG no beat Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro E não tem o vá, mas o J é aonde Então diz aí que eu tô chegando com meu bonde Só os faixa preta, caçador de faixa rosa É o bonde do balão e as patas nos adoram Então se prepara aí, tu vai passar meu bonde inteiro Atitude é vagabunda, hoje tu fica solter Tu tá muito emocionada que eu sempre fui solteiro Vem no quarto, vem na sala, na fuzinha ou no banheiro Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Vem no quarto, vem na sala, na fuzinha ou no banheiro Tu vai sentar firme, é pro bonde inteiro Vem no quarto, vem na sala, na fuzinha ou no banheiro Não tem jeito e não tem cor, esse é o Lucas do VG, neguinho Pega a misal